A gente criou aqui no Brasil para a lei que se usa o preferencial do software livre, quando chegou no Congresso, a lei estava bonitinha, bacana, não sei o que lá, quando chegou no Congresso, o lobby no Congresso fez com que os caras adicionassem um pequeno adendo à lei que disse assim, que a gente prefere software livre ou proprietário. Pronto. Esse pequeno adendo acabou com a lei, ela perdeu o sentido, ela nunca foi aprovada, porque ela perdeu o sentido de existir. Então, a realidade não é tão maravilhosa quanto o pessoal lá de fora acaba achando que é. Por outro lado, o Brasil fez passos fundamentais, certo? A gente conseguiu convencer empresas que eram gestores de empresas, tanto empresas públicas quanto empresas privadas, de que tinham a visão de que software livre era uma porcaria, ou que qualquer coisa de graça não se usa, ou que a história de software livre não se dá suporte, portanto não sai para nada. A gente conseguiu acabar com essa visão imediata de uma boa parte das empresas. Elas podem até não querer usar software livre, certo? Mas pelo menos elas já ouviram, já entendem, já tem mais ou menos a noção. Mas a gente ainda tem muita empresa. Outro dia eu estava num debate, não vou falar aqui o nome da empresa porque é sacanagem, mas eu estava num debate com o dono, um cara que fundou, hoje uma das maiores empresas de desenvolvimento de software no Brasil. E vai começar a maior festa lá, cara, nem dá para a gente continuar esse negócio. E o cara é um desenvolvedor de software, certo? Ele não só desenvolvia software no passado, como ele continua desenvolvendo software hoje. Já é um cara mais velho, mais de idade, assim, mas ele continua desenvolvendo software, continua aprendendo. Antes da gente fazer o debate, ele estava discutindo comigo algumas coisas sobre Java e tudo mais, que ele estava vendo e tudo. Então, você espera que um cara desse seja um cara alinhado e por dentro. E aí, quando ele começou o debate, as discussões dele de por que ele tinha as suas dúvidas em relação ao software livre eram tão ridículas e infantis que você não acreditava que o cara era um grande dono de uma grande empresa de desenvolvimento de software, entendeu? Então, a gente ainda tem muito isso aqui no país e a gente precisa entender que o software livre não é um movimento meramente político, não é uma coisa assim do tipo, olha, vamos fazer, ah, porque compartilhar com os outros é maravilhoso, ah, porque é lindo, a gente doar o nosso trabalho. A gente tem que acabar um pouco com isso, a gente entender que o software livre é uma realidade econômica. Tá certo? O software livre é uma realidade econômica. Essa discussão toda, tá certo? A gente tem que... Existe uma economia por trás, existe uma razão para isso, existe... Quer dizer, você como desenvolvedor, você aprender a desenvolver tendo código fonte, você vai ter acesso a um conhecimento melhor, portanto, você vai poder desenvolver melhor. Você como empresa, participando, né, você coloca o software, a tua venda de software muda, em vez de você tentar convencer o seu cliente, ah, puxa, olha aqui, usa esse negócio, me paga para descobrir depois se é bom ou não, você muda. A gente faz uma coisa que a gente chama de adoption led, né, quer dizer, a venda de software é liderada pela adoção, certo? Ou seja, você já tem o software, você usa, você integra esse software no seu ambiente, e aí você, quando você percebe que aquele software é útil para você, você pode comprar, comprar suporte, comprar desenvolvimento, comprar uma série de coisas. Então, existe um negócio, existe um business, existe uma economia por trás disso, certo? Então, por exemplo, eu recomendo para vocês, existe um livro fantástico, claro que existem várias discussões sobre economia do software livre, mas existe um livro que não fala diretamente do software livre, que é um livro fantástico, que chama Grátis, o novo preço da internet. Eu não sei quem já leu esse livro, certo? Mas esse livro discute a história do grátis, não do livre, mas do grátis, certo? E mostra a gigantesca economia que existe por trás do grátis. Então, quando você sai um pouco da história de software, e você vê a quantidade de coisas que se dá de graça, certo? A gente hoje já tem empresas, companhia aérea, cuja passagem é de graça, certo? Tem uma, na Europa, tem uma academia de ginástica, que tem um business model muito bacana. É assim, se você vai na academia todo o mês inteiro, se você nunca falta uma aula, o mês é de graça, você não paga nada, certo? Se você faltar uma aula que seja, você paga o mês inteiro. Aí você fala assim, porra, caracoles, né, meu? Oi? Vai estar sempre lotado, é isso? Quer dizer, ninguém vai... Não, acontece o seguinte, eles jogam, eles jogam, cara, com você, né? No fundo, assim, você está pagando a academia, né? Você paga a academia todo mês, só que aí você sempre falta, né? Porque todo mundo sempre falta algum dia no mês. E aí, quando você falta, né, aí você vai fazer uma viagem, você falta duas, três semanas, aí você fala assim, porra, paguei o mês inteiro, quase não fui, né? Ah, cara, vou cancelar essa academia. Eu não estou conseguindo ir. Eles invertem esse pensamento, certo? Ele fala assim, ele faz você ir, porque você indo, você não paga nada. Aí, quando você falta... Porra, caracoles, eu faltei, né? Então, eu vou pagar, eu nunca paguei até agora. Então, eu faltei, eu vou pagar. Eu vou pagar feliz até, né? Porque eu estou... Porque... E aí, não, eu vou me esforçar para não faltar mais. Então, você quer continuar na academia, você não quer sair da academia. Então, quanto mais você falta, mais você quer continuar na academia. Tá certo? Então, é uma forma de fidelização dos clientes, certo? Então, esse é um livro, esse livro grátis, é um livro bacana, porque discute a economia do dar de graça. É impressionante como é que você consegue estar com o microfone e não ser ouvido, né? É só na Campus Party mesmo, né? Então, assim, a gente tem que entender no Brasil que software livre é um modelo de negócio, é uma economia, tá certo? É bom para o país, é bom para você, desenvolvedor, é bom para a sua empresa, por várias razões. E assim que a gente, como país, entender isso, a gente vai começar a sair do hype, né? Que a gente fala muito, software livre, não sei o quê. E a gente vai sair desse hype todo e começar a caminhar para a realidade. A gente precisa, nesse país, de que software livre não é história de... Ah, não, porque é contra a Microsoft, não é isso, certo? Ah, não, porque a gente tem que usar Linux, porque Linux é de graça, não é isso. Não é só o Linux, não é só usar. Não é o usuário em casa estar usando... Ah, tem 10% só de usuário no Brasil que usa Linux em casa. Tá, e daí? A grande questão do software livre não é o usuário em casa estar usando Linux ou não. A grande questão do software livre é que as empresas, você como desenvolvedor, entenda a economia do software livre. Que você entenda que você consegue ganhar dinheiro com o software livre, que você consegue ser mais produtivo com o software livre, que você consegue oferecer um produto melhor para o seu cliente com o software livre. Tá certo? Que você consegue aprender, que você é aluno de faculdade, você consegue aprender mais. Então, quando a gente entender que existe uma economia por trás disso, uma economia que fortalece a nossa indústria, fortalece as nossas empresas, fortalece os nossos desenvolvedores, tá certo? Nos coloca ao mesmo nível de desenvolvedores no mundo inteiro, certo? Na hora que a gente entende isso, aí sim a gente passa... Sabe, você não tem como... Não é você me disse que uma empresa é amiga do software livre porque ela usa Linux ou não. Você entender se uma empresa é amiga do software livre ou não, porque desenvolvedores dessa empresa participam de projetos do software livre, porque essa empresa pega código livre e coloca dentro do produto dela, e com isso faz com que a empresa seja mais produtiva e consiga vender melhor o software dela. É que as empresas brasileiras, desenvolvedores brasileiros, passam de fato a fazer parte desse modelo econômico, tá certo? Essa é a grande dificuldade que a gente tem no Brasil hoje, tá certo? Então, a gente precisa aqui acabar com essa... Por exemplo, tinha uma crítica na discussão... Ah, que a... Eu nem li, na verdade. Foi uma moça que estava me falando. Ah, porque falaram que a rixa contra a Microsoft fez com que a grade do software livre da Campus Part ficasse pior, alguma coisa assim. Não sei porquê, mas eu teria que ler a crítica, né, para saber. Mas o fato é que não é a rixa contra a Microsoft. Mesmo porque a Microsoft já anunciou um monte de projetos open source, um monte de projetos livres. É certo? A Microsoft também vai entrar nessa jogada, porque é um modelo econômico. É bom, é bom para a Microsoft fazer software livre. Na verdade, eu vou falar uma coisa para vocês. A Microsoft, por exemplo, ela ganha muito dinheiro com software livre. Tá certo? Afinal de contas, a pilha TCP IP dentro do Windows é a pilha livre. Tá certo? É a pilha TCP IP do BSD. A Microsoft só tem TCP IP e, portanto, só está na internet dentro do Windows, porque ela usa o código do BSD dentro do Windows. Tá certo? Faça um grepe no binário do Windows para você ver a quantidade de headers, tá certo? Livres que existe. É uma forma econômica, meu. Pensa bem, o Ian Chessler veio aqui e deu uma palestra muito legal sobre ERP, sobre ERP livre e você imagina você chegar, colocar no seu cliente uma solução que já tem um monte de coisa por trás e você adiciona aquilo que o seu cliente precisa. Software livre é uma forma econômica. É uma maneira de você ganhar dinheiro. Olha só, a galera aqui que está fazendo software, que está fazendo vídeo aqui, eles são, na verdade, de uma cooperativa. Uma cooperativa que usa software livre. Então, pensa bem. Esses caras aqui, ao invés de pagar uma licença de software, tá certo? Que custa, sei lá, dois mil dólares para comprar um Photoshop ou qualquer coisa. Oi? Pois é, uma licença. Então, você paga dois mil dólares para comprar uma licença de software. Quantas pessoas tem no seu time? São doze pessoas, tá certo? Então, os caras gastariam 20 mil dólares para montar um, um software. Oi? Não, então, para um, assim, eles gastariam 20 mil dólares, tá certo? Para colocar um software para todo mundo na empresa. Um software. Tá certo? Ao invés disso, eles estão usando software livre, para quê? Cara, para colocar o mesmo, o mesmo, porque eles são artistas, são artistas gráficos, são desenhistas, eles estão usando essa grana para comprar computadores mais potentes, tá certo? Para colocar um escritório melhor, para montar um esquema que eles consigam vender serviço para os seus clientes. não tem uma filosofia, cara, não é você falar assim, ah, não, porque os caras são defensores do software livre, porque eles acreditam na filosofia livre. Não! Eles podem até acreditar, mas existe uma economia, não é mera economia de licença, existe uma economia por trás do software livre, que a gente precisa entender isso no país. E ao entender isso, vai acabar essa disputinha, porque, vamos ser honestos aqui, tá certo? Na hora que a gente discute software livre, é muito difícil você achar uma empresa que seja 100% software livre, tá certo? Então, a gente vê, por exemplo, o Banco do Brasil economizou literalmente milhões de reais, milhões, não é 10, milhões e milhões de reais, ao colocar software livre no ambiente deles. O Banco do Brasil é patrocinador da área de software livre. Eles são uma empresa 100% livre? Claro que não, tá certo? Então, na hora que você, na hora que você tem empresas, né, que acreditam, que não acreditam, não sei o quê, o que você diz agora quando a Microsoft tem projetos open source? E aí? Né? Tá certo? O que você diz, por exemplo, quando a Oracle comprou a Sun e agora é dona dos maiores projetos de software livre do planeta? Tanto a Oracle quanto a Microsoft são empresas altamente anti a filosofia do open source. Certo? Mas são empresas que já entenderam a economia. Então, a gente precisa entender que a gente também tem que entender isso. Que essas empresas vão chegar agora perto da gente e vão falar assim, cara, eu também sou software livre. Né? E aí? Na hora que ela chega nesse momento, o que acontece? Na hora que você se mente que está batendo a filosofia, o Richard Stallman fica muito feliz com o projeto software livre feito pela Microsoft. Ele não tem a menor distinção. Tá certo? Né? Agora, a questão é, e aí? A gente vai, se a gente não entende a economia que está por trás, a gente cai na falácia de, ah, só porque fala open source, só porque fala software livre, só porque tem um software com uma licença de EPL, ah, então é meu amigo, é beleza. Não. A gente tem que entender a economia que está por trás. Tá certo? Na hora que a Microsoft coloca um código fonte, e esse código fonte é importante para você, tá certo? Porque você agora consegue fazer alguma coisa com isso, você tem que entender também que na hora que ela tem o Windows, o Windows te prejudica, porque você não consegue fazer a economia nesse momento. Então, a gente tem que entender qual é a economia. Não a mera economia de licença, mas como é que eu participando desse projeto, como é que eu crio produtividade para mim, como é que eu crio os meus próprios softwares, como é que eu vendo um serviço melhor para o meu cliente, como é que eu de fato participo desse processo. Certo? Então, é isso que a gente precisa aprender no país, para a gente sair do hype e para de fato, para que software livre seja uma realidade econômica para a gente. Certo? Então, essa é a discussão que eu queria dar o start, certo? Eu acho que a gente tem o resto do ano aí para continuar essa discussão. Para a gente levar essa discussão para dentro de cada lugar, eu de novo aconselho a ler esse livro grátis, que não é um livro sobre software livre, mas que abre a cabeça de uma série de coisas, está certo? Para a gente continuar essa discussão, porque infelizmente aqui não dá, do jeito que está agora. Eu estou vendo para a cara de vocês que nem que está assim, deixa eu chegar mais perto, porque de fato não dá. Então, mas eu queria agradecer do fundo do coração a participação de vocês aqui na hora de software livre. Queria agradecer demais vocês estarem aqui à meia-noite, no último dia do evento, está certo? Para a gente estar discutindo. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito bacana. Então, vamos cada um de nós entender como é que a gente traz software livre para nossas empresas de uma forma econômica. Como é que eu ganho dinheiro, na hora que eu pego um software e coloco dentro da minha empresa, como é que isso traz um valor econômico? Porque é assim que a gente vai conseguir convencer as nossas empresas de que isso vale a pena, de que isso é importante, está certo? Muito obrigado para todos vocês. Eu acho que a gente pode fazer uma mesa redonda aqui e tudo mais. Eu, infelizmente, tenho a minha filha ali, a Juliana, dá um tchauzinho assim, está certo? A Juliana, minha filha tem 10 anos, 11 anos, né? Faz uma diferença enorme, né? Tenho 11 anos, acabou de chegar de viagem, está morrendo de fome, está querendo que eu saia daqui agora, né? Está certo? Então, assim, oi? Ela está certa, né? O palco é de vocês, como sempre, o palco de software livre não fecha, o microfone está aqui, eu acho que vocês têm que fazer essa discussão, está certo? Mas eu queria agradecer por vocês estarem aqui, por vocês estarem aqui na área de software livre, que a gente possa fazer uma área melhor ano que vem. Obrigadíssimo, pessoal. Obrigado. Que site? Oi? O site, na verdade, ele tinha me perguntado antes, um site onde se aprender Java, né? Eu, na verdade, tenho um artigo no site javamamem.com.br, um artigo já meio antigo, mas que diz como começar a aprender Java. Então, lá tem todos os links de onde você pode aprender. Oi? javamamem.com.br, tá? Mas isso é coisa de Java, que era o que ele estava perguntando, tá certo? Mas, ó, os livros que eu recomendo, dois livros que eu recomendo muito para você ler, na verdade, vou dar três livros aqui, que não, todos eles falam de software livre em algum momento, mas não são livros sobre software livre. Mas eu acho que são três livros de abrir cabeça, de mudar a sua visão de mundo, hein? Um deles se chama Outliers, Outliers, foi traduzido, eu não sei se já foi traduzido para o Brasil, mas a tradução do título em português é fora de série, tá certo? Acho que o que chama Malcolm Gladwell, o autor desse, Outliers. O outro livro que eu recomendo chama Grátis, tem uma tradução em português, está muito boa a tradução, chama Grátis, o novo preço da internet. E o último livro é o livro do Larry Lessig, que ele veio dar palestra aqui. Eu recomendo todos os livros do Larry Lessig, mas tem um que é o resumo de toda a obra dele, chama Remix, tá certo? Esse último livro, Remix, está, inclusive, você pode baixar de graça na internet, porque ele está em Creative Commons, tá certo? Então, são três livros que citam software livre num contexto bem mais amplo, tá certo? E que mostram, te dão uma visão econômica, social, futura, etc., da importância que a gente tem de software livre, ok? Beleza, pessoal, obrigado mesmo, valeu. Obrigado.